E aí jovens firmeza, começando aqui mais um The Witness, jogo totalmente de bocata em puzzle pra quem não viu os últimos capítulos de agenda porque o jogo é totalmente progressivo, os puzzles vão ficando mais difícil, mais treta vai acontecendo e caramba eu tô impressionado com esse jogo. Tem uma plantinha aqui, não dá pra fazer nada nela, vou ver se isso aqui é um puzzle, mas eu tô achando que isso é um puzzle do outro lado, ou não, simples, mas interessante, um monte de vasos, isso pode se chamar de vasos, caramba a trilha sonora desse jogo é muito boa, cada lugar tem uma trilha sonora diferente, é interessante, acho que eu vou ter que ativar alguma coisa lá fora pra ligar a energia aqui, aí vai ficar um panel. Vamos lá pra ir na água. Uma coisa que eu percebi no segundo capítulo é que tem puzzles relacionados com a paisagem, não em todo lugar né, mas é sempre bom eu dar uma... Eu tô começando a ficar paranoica com esses puzzles de paisagem. Vamos lá, mais um treinamento de puzzle pelo jogo que eu entendi. Será que é considerado um puzzle normal? Deixa eu ver... Deixa eu voltar.. E aí Ele tá me deixando birulho Para cada lado tem uma coisa diferente, eu tenho que ficar olhando para os dois Nossa, isso aqui, meu deus do céu Eu falei que ela é sem plório, mas não é sem plório assim não Ela não pode vida Ela não pode vida Ela não pode vida Ela não pode vida Eu ieи doido, porque eu ganho isso aqui abrindo? Encontro nada? Ah não, eu liguei energia aqui Nossa! Peguei mais um Caramba! Foda ter que olhar para duas linhas ao mesmo tempo, muito foda Nossa senhora! Bom, pelo jeito todo eu liguei energia de outro lugar Como eu já tinha falado eu tenho que ficar de olho, bastante de olho no cenário, porque do nada pode ter alguma coisa Para ativar, para fazer Por que ele está mirando para cá? Ah, tem mais uma luz aqui ou estou enganado? Estão tão estranho, está vendo que mirou para cá, sabe? Parece que vai ter alguma coisa aqui em algum momento Só parece Sei lá gente do bem Vamos lá Um pouco de olho do cenário Uma coisa que eu vi também é que é muito grande o cenário daqui Então eu tenho que ir aos poucos Senão eu vou acabar me perdendo, porque eu não me perdi Tem outro painel lá em baixo Se vocês não viram os últimos capítulos, vocês vão acabar se perdendo E como eu estou resolvendo esses puzzles, entendeu? Alguns puzzles que parecem estranhos, está ligado? Que não tem nada É que na verdade eles tem Ah, não posso Ah, não posso Ah, eu teria que fazer assim Ah, o jogo está travado Tem que tirar essa trava do meio que tem aqui De alguma forma Aqui ele ligou a porta Da porta eu posso vir para a esquerda ou para a direita Esquerda, pelo jeito está desligado Olha, eu sabia que tinha alguma coisa ali Quando eu estava lá eu já tinha visto O que eu tenho que fazer? Tem que puxar para onde? Em algum momento vai ter alguma coisa para eu puxar Ah, será que embaixo na sombra? Olha, cara Que sacanagem Para cima não dá para completar, mas para baixo dá Será que eu habilitei a porta ali? Será que eu habilitei a porta ali? Então, apareceu que veio alguma coisa para cá Eu só não sei para onde Viu para o monolito? Opa! Monolito Esse aqui Ah, o outro que eu fiz na outra paisagem também deve ter vindo para cá Antes esse monolito não tinha esse desenho não Ah, bom saber, bom saber Acho que veio para o monolito Acho que veio para esse monolito mesmo Bom, eu sei que do lado esquerdo tem algumas coisas para eu fazer Do lado direito também Vou ter que passar nos pontos pretos, tá? Antes de terminar Sempre tem um lugar de início e um lugar de fim E aí Puto, não vi aquele Ah, não vi aquele de também Ah 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 Vai pensando que é fácil Faço nada, gente Realizamos um palco gostoso De fazer só Ok Ah 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 Nossa, já perdi totalmente o peraí E... Olha, ficou faltando um. Olha, ficou faltando. Não, tá difícil, gente. Jesus, amado. Dá pra um jeito aqui pra baixo não é. Cara, fazer isso com dois e com um ponto, nossa, é sacanagem demais, velho. Hum, tem que pensar mais. Tá começando a ficar difícil, hein? Tá começando a ficar difícil. 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 Foda pegar aquele outro ali. Nossa senhora, demorou, hein? Aí vamos pro último. Claro que esse aí não era o mais difícil, né? Nossa senhora, foi bem fácil. Tá começando a ficar difícil. Tá começando a ficar difícil. Tá começando a ficar difícil. É, isso aqui vai ser até só pra abrir aquele lugar lá, vai ser treta. Mas, vou encerrando por aqui pessoal, espero que vocês estejam gostando da série, quanto totalmente quanto eu, porque eu estou gostando demais. Espero que vocês tenham gostado, se eu curtir o vídeo, por favor, deixe um like, por favor, e se curtir o vídeo. E não estão inscritos no canal, se inscrevam, cortem a nossa página no Facebook e nos sigam no Twitter. Até mais, valeu e abraço. Tchau.